Bateu o Igor, olha o desvio, a chance, GOOOOOOOL! E era meio que uma panela lá, né, era o Aldair, ele trocava a bola e eu já falava pra ele, ó, Milito, nós pegarmos a bola, a bola vai chegar até você. Olha só, chegou o Galo aqui, tentou o segundo, quem sabe agora? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Agora chegou o Galo, pintou o terceiro, Paulinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Paulinho! Fez um gol de uma assistência no outro, olha só o cruzamento pra área, tá pintando mais um do Galo, tira a defesa, voltou, Paulinho bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tchau, tchau.